Você vai viajar para fora do Brasil e vai fazer compras lá? No caso, com certeza você tem que levar dinheiro para fazer a conversão e usar o dinheiro no dia a dia. E pessoal, eu recomendo fortemente a você estar usando a NOMAD e não é porque eu vou fazer a indicação para ganhar 20 dólares, porque até o final do vídeo você vai entender. Você consegue fazer 20 dólares grátis usando a NOMAD quando você indica alguém. Eu vou indicar vocês até porque é a carteira que eu estou usando e a carteira que eu vou usar sempre que eu vou para fora do Brasil, certo? Eu vou explicar um pouquinho para vocês como que funciona a NOMAD, mas é muito simples. Basicamente, pessoal, antes disso também eu vou falar, eu sou o João Leida, você está no Cotema Life e nesse canal é basicamente sobre isso, pessoal. Se você gosta de viagem, cartões, bancos digitais, nesse canal você vai entender tudo sobre esse universo, desde fazer compras, ganhar milhas, ganhar viagens, entre outras coisas que é possível você fazer com o seu cartão. O negócio mais simples do mundo, por que escolher a NOMAD e não um cartão de qualquer banco brasileiro, tipo um Bradesco, um Santander, que você tem conta? Bom, para você ter ideia, pessoal, a resposta mais simples que eu posso dar para vocês é a porcentagem que você vai perder ali. Digamos, se você tem um banco Bradesco, Santander, que você usa e você vai usar esse cartão lá fora do Brasil, você irá pagar quase 12% de taxa ali, que é IOF, entre outros jurinhos que eles vão te cobrar. E já o NOMAD, pessoal, ele vai cobrar apenas 3,1%, já descontado IOF e todos os outros juros possíveis embutidos. Então, basicamente, o que você vai ganhar com o NOMAD é essa redução, né? Que você, se você gastasse com o cartão brasileiro, você ia perder um dinheirão. Beleza, pessoal, basicamente a NOMAD, ela trabalha com dólar. Então, você vai ter um cartão em dólar, você pode mandar em reais, que ele vai fazer a autoconversão e vai ter um desconto básico ali, né? E também você pode transformar esses dólares de volta em reais. Então, você consegue fazer aquela remessa, né? Você consegue estar fazendo o recebimento de qualquer coisa que você pensar, tipo o YouTube, né? Do Google AdSense, entre outras formas de pagamento, né? Você consegue receber via NOMAD e depois ter seus dólares na NOMAD, você pode gastar com o seu cartão da NOMAD. Se você já tiver os dólares, com certeza, você vai pagar só a taxa ali fixa, né? De tal. Só que daí, se você quiser, você pode mandar esses dólares pra sua conta do Brasil, transformando em reais. No caso, eu indico pra quem vai viajar pra fora do Brasil, não usar um cartão brasileiro e tá usando a NOMAD. Basicamente, você vai mandar seu dinheiro pra lá. Ele vai descontar pouco de IOF e Sprint ali, nesse depósito. E depois disso, você pode fazer o gasto normal com o seu cartão. Outros benefícios que eu posso estar passando pra vocês é que ele tem um câmbio calculado em tempo real pelo aplicativo. E como ele funciona em praticamente todo mundo, se você quer ver o câmbio pra você trocar em reais pra dólar, em reais pra qualquer coisa possível, peso chileno, peso argentino, qualquer moeda possível, ele vai te dar o câmbio atualizado na hora ali e você pode fazer fácil essa conversão. Outro benefício da NOMAD é se você tem a NOMAD e seu amigo tem a NOMAD, você pode fazer a transferência pra ele. No caso, né, se você tá devendo ele, vai mandar um dinheiro, sem cobrar taxas. Você vai mandar 100 dólares, ele vai receber 100 dólares. Então é bem legal. E pessoal, o NOMAD, ele funciona por níveis. E basicamente, se você tá no Brasil e você quer o cartão da NOMAD, você vai ter que mandar mil reais pra tá ganhando mil pontos pra você ser nível 1 ali. E depois disso, se você quiser subir outros níveis, você consegue outros benefícios. Que quanto maior o seu nível, depende do dia que você olhar no seu aplicativo, ele vai mudar, né, a quantidade de pontos, a porcentagem também. Quanto maior o seu nível, menos você vai pagar juros. A porcentagem vai ser menor de juros em cima da IOF e outros possíveis, né. E também você vai ganhar mais benefícios. Hoje, pelo menos, o que eu posso passar pra vocês é se você ser nível 2, se você colocou mais de 2 mil reais, de 2 a 3 mil reais, você é nível 2. E você consegue tá entrando na sala VIP NOMAD que tem em Guarulhos. Só que dependendo de quando você olhar esse vídeo, pode ser atualizado, né, esse benefício pra até quem é nível 1 ou até promoções. Tem muitas promoções direto que talvez você só se cadastre e já ganhe ali pra você usar naquele mês um acesso à sala VIP deles em Guarulhos. Bom, pra você se cadastrar é simples. Só baixar o aplicativo NOMAD e ter 18 anos. Fazer seu cadastro normal, igual um banco digital, um banco online. Você faz seu cadastro, após isso, pra você ganhar um cashback de 20 dólares, pessoal, você vai ter que colocar o meu código que tá aqui na tela. E, depois de colocar esse código, você tem que fazer uma transferência de mil dólares pra tá ganhando 20 dólares. Se você colocar, por exemplo, 300 dólares, você vai ganhar 6 de cashback. Se você colocar 500, vai ser 10. É uma iniciativa pra pessoas fazer contas. Então, eu indico você a criar sua conta e, quando você tiver mil dólares, fazer esse envio já direto de mil, porque daí você ganha 20 dólares. Se você fazer uma transferência, tipo, de 300, você vai ganhar 6 e, depois, se você colocar mais, você não vai ganhar. É só na primeira transferência. Então, guarde mil dólares, envie, ganhe os 20 dólares, ok? É muito simples. NOMAD é excelente, pessoal, porque tem essa questão das taxas, funciona em qualquer lugar do mundo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí